Boa tarde a todos. Antes de mais, as minhas salvações à senhora enfermeira Ana Moraes. Obrigada mais uma vez pelas suas palavras, também muito motivadoras para nós. Quero também cumprimentar o nosso presidente, e é uma honra tê-lo hoje aqui presente connosco, presidente da mesa do colégio da Especialidade de Reabilitação, que é o nosso lugar. Não posso também deixar de dar aqui, bem longe, muito obrigada à enfermeira Edith Brito, que tem sido uma parceira incansável comigo nesta maratona, porque é uma maratona, mas é uma maratona pela enfermagem de reabilitação. Bem, haja também a sua enfermeira Edith por me ter acompanhado nesta maratona, e também quero saudar todos os presentes, que também nos têm acompanhado ao longo destes três dias, portanto este último, nesta nossa maratona. Muito obrigada a todos os enfermeiros de reabilitação que têm partilhado connosco, e que nos têm enviado mensagens a agradecer e a dar um feedback muito positivo e também muito motivador para nós. Hoje eu vou falar um bocadinho sobre o programa educacional do Living Well e da COPD, portanto, ou seja, traduzido para a UMA Portuguesa, vive bem com o DPOC. Portanto, a enfermeira Edith, nos últimos dois dias, falamos das componentes do programa de realização respiratória, do exercício, mas também, além do exercício, toda a motivação. E há aqui uma componente que é essencial, que faz parte da realização respiratória, que é a componente educacional do jovem. Portanto, ela tem-nos falado da gestão, nós vamos também falar-nos sobre a gestão da doença, sobre a gestão da terapêutica inalatória, e esta é, sem dúvida, uma componente essencial na abordagem dos meios respiratórios, que é a educação, a capacitação do jovem, ou a tostão da sua doença. E quando nós falamos de autoestão, estamos a falar disso aqui, estamos a falar do processo de consciência, o doente, a sua doença. Não é a doença que se controla a ele, mas é ele que vai gerir a sua doença, aprender a mudar a sua doença. E é um pequeno de sobre isto que eu vou aqui falar. A verdade é que, quando nos questionamos, o que é que é viver com o DPOC? O que é que será viver com o DPOC para o nosso doente? Nós conhecemos e sabemos que os doentes não são todos iguais. Há uma grande variabilidade sintomática. Também os sintomas respiratórios, os doentes não são todos iguais todos os dias. E também a apresentação clínica é muito diferente e variável de um dos doentes. E na verdade, quando nós perguntamos, o que é que o doente valoriza? O que é que ele valoriza? Nós sabemos que eles sabem que a hipertensão faz mal, sabemos que a diabetes faz mal, mas o que é que ele sabe sobre a sua doença? O que é que ele sabe sobre a sua DPOC? E o que é que ele precisa saber? O que é que é, para ele, importante e é valorizável no seu contexto, na sua vida, no seu dia-a-dia, valorizar na sua doença? O que é que ele precisa saber? Então, o que é que os nossos doentes nos dizem? Nós dizemos muitas vezes que a DPOC é uma de um único capacitante. Dizemos também que é estar agarrado a rotinas. E as rotinas é ter que tomar todos os dias a sua medicação, fazer todos os dias as suas inhaladoras, fazer também a sua ginástica respiratória. Ou seja, eles dizem-nos muitas vezes que é viver em função da sua doença. Portanto, o dia-a-dia passa a viver em função da sua doença. Por outro lado, eles também nos dizem, e isto é, e testemunha-do-se a do Farizu Balcerai, na da Associação de Esquilha, que esta variabilidade de sintomas é tão diferente de um padrimento e muitas vezes tão incapacitante, como ela própria nos diz, que os sintomas maconais, para ela, são os mais difíceis. Que ela própria leva duas a três horas até ser capaz ou funcional para retomar a sua vida do dia-a-dia. E só depois fazer a sua medicação. Portanto, como dizemos, é uma doença muito incapacitante, e o mundo tem que saber autogerir. Portanto, ser capaz de desenvolver habilidades e competências para saber lidar com estas limitações da doença. Temos aqui também o António Santos, que pertence à Associação de Esquilha, e que ele, em uma entrevista, em um testemunho, nos diz que, muitas vezes, nós não fazemos as perguntas certas. Ou seja, não é perguntar ao adiante o que é que ele já fez, mas, muitas vezes, nós também percebemos o que é que ele não conseguiu fazer. Ele se dá mais longe disso. Estou a perguntar, já dei dez fatos, e dei pelo princípio, mas isso não me interessa. O que me interessa é que me perguntem o que é que eu já não consigo fazer na minha vida para me ajudarem a ganhar autogestão, saber desenvolver estratégias para eu aprender a não ser a doença a controlar-me a mim, mas a ser eu a ter controle sobre a minha doença. E ela acrescenta ainda muito mais. O que é importante nós também questionarmos, ver como é que podemos fazer a vida no seu dia-a-dia. Se é a caminho, se faz alguma atividade, se é sempre cansaço e ou a respiração se altera é ao longo do dia, ou é de ontem, não é necessário. Nós vamos aqui uma riqueza de testemunho e nós nos posicionarmos e percebemos que o que está no centro é o adiante. Os programas têm de estar adaptados para a pessoa, ao adiante, personalizar. Essa é a grande diferença deste programa que eu vou agora apresentar a gente. O que é que é isto? A educação pauta a instância da doença. É dar, ou seja, munir o doente de habilidades e competências para melhor continuar a ser doente. Ou seja, aumentar mudanças a longo prazo a nível dos seus comportamentos, que os devidos são dadas. Nós não queremos que estejam agora a competir, que o cliente esteja a longo prazo. E como é que nós podemos fazer isto? Qual é a ferramenta que nós temos, nós nos temos de fazer atenção? Sem dúvida, um programa educação final que seja estruturado e direcionado a uma gestão que está alguma para a DPOC. E quando nós falamos neste programa estruturado, estamos a falar disso. Estamos a falar, portanto, de módulos educacionais, como nos diz a Direção-Geral de Sendo Mãe, a orientação social aos programas de realização expiratória, que foi publicada em 2019, portanto, em 2019, e nos diz que tem que ser modelos, módulos educacionais de autogestão, e o que é que é isto? Dizem capacitar a pessoa, com a DPOC, mas não só a pessoa, também o seu estudador, e a sua família, para que ele aprenda a lidar o dia-a-dia com os seus adultos, em conexão, e a par, com os profissionais de saúde. Somos nós, também, e a sua administração, mas não só, toda uma equipa, multi e interdisciplinar, e vai permitir a ele, e a sua família, uma melhor adaptação funcional e saudável à mesma, sem que ele aprende a viver, de forma mais saudável, com a sua DPOC. E aqui temos nada, o tal programa educacional, que é o Biblio Bento.prs. E para o que é que é este programa? Este programa é um programa educacional, estruturado, está sepultado numa ampla educação científica, e é um programa educacional com a maior educação científica, e que promove a capacitação de violência, portanto, da pessoa com a DPOC, dos seus curadores, e da família. Com vista ao quê? Exatamente a isto, há autostorno da DPOC, e que esta autostorno não seja a curto prazo, tem que ter uma capacitação a longo prazo, portanto, alterar comportamentos diferentes, que eles deviam ser saudáveis, mas que acima de tudo, portanto, dê ao doente competências cognitivas, e também competências instrumentais necessárias, para o seu dia-a-dia, e aprender a gerir a gerir a gerir a gerir. Como eu já disse, portanto, quando nós questionamos, porque este programa não é outro programa, porque é exatamente isto, porque é um programa que já mostrou uma ampla educação científica, é um programa que, um estudo muito essencial, que o redomizado, o feito durante um ano, mostrou que, quando implementado, junto dos lindos da DPOC, melhoram não só a sua qualidade de vida, mas também reduz em 40% do nome de hospitais de ações, das vidas às urgências, e, por outro lado, reduz em 70% das visitas não-programadas, a médica de família, a médica especializada, portanto, é muito importante na vida da pessoa, quando a TSP, este programa de educação, de educação para a doença, e capacitação. Então, e nós em Portugal, ou seja, este programa, portanto, foi previsto para a aula da portuguesa, em 2018, e foi adaptado à nossa realidade, baseado em original. Nós, neste momento em Portugal, temos nove módulos, traduzidos para os outros, e eu que vou apresentar mais à frente, mas antes disso, vou só dar a atenção, para perceber mais de como é que isto se trouxer. Este programa, tem que ser chamado pela doutora Paula Simão, que é um regista, não é assim, alguns números, também nossa turma adora do programa da iniciativa BOG, e é adjunta da nossa nacional, que é a doutora Cristina Bara, do programa nacional das associações, mas também teve o ponto científico de várias sociedades e associações. Por que estas sociedades e estas associações se juntaram e apadrinharam este programa? Porque, de facto, todos estavam com um único propósito, um único propósito, porque era a promoção do tempo expiratório dos nossos seguintes. Portanto, foi este o grande lema desta associação, de todas estas entidades. E também, este programa é o que está recomendado pela Duração Geral de Produtos, portanto, está publicado na Organização dos programas de formação espiratória nos hospitais setor primários. Mas é aquele que está, efetivamente, recomendado pela Duração Geral. Só para conhecer um bocadinho, dessa minha história, deste programa, portanto, eu, no original, de Almas Sim, o grande mentor deste programa foi o Dr. João Bourbou, do Canadá, foi a sua equipa no Instituto Secular, foi o primeiro do ano novo, foi a Dra. Kim Návoá, e também foi a solução de vários outros profissionais, inclusive, doentes. Os doentes também participaram na construção deste programa. E quando foi a construção deste programa, qual foi o grande propósito da construção do mesmo? São estimulizar ferramentas e competências aos profissionais de saúde, de forma a serem capazes também de capacitar os sabões, o Dr. João C, os curadores e os atendimentos. neste grande suporte, há ferramentas também aos profissionais de saúde, para saber e aprender e ajudar o doente a se capacitar e a ver a durabilidade na história da sua vida. Assim, nós, em Portugal, temos nove modos temáticos traduzidos e que estão aqui representados nos elementos deste dispositivo. Temos o modo 1 que é integrar um programa de exercício na sua vida. Temos o modo 2 que é ser saudável com a TAC. Temos o modo 3 que é integrar um plano de ação na sua vida e, efetivamente, gerir resistência e ansiedade. Temos um modo aqui que é prevenir os seus sintomas e tomar a sua meditação, que é um modo muito relacionado para a gestão da trapeza estimatória, de saber como são os sintomas, como é que ele deve registrar a sua trapeza estimatória. É um modo muito ilustrativo. Aliás, todos eles são modos muito ilustrativos para o doente. Eles são dirigidos ao doente, é mesmo ao doente e com uma linguagem muito simples, com muitas imagens, com muitas ferramentas e dos funcionários para o doente. Portanto, neste momento, só temos três de escondas em Portugal. Estavam a tentar produzir um outro modo que era a sabedoriação savágica, mas, entretanto, com esta conjuntura toda da pandemia ficou um sandbike diminuído. Qual é a filosofia dos modos todos? Ou seja, em cada modo, o que é que está sendo? Que tente-se ajudar a explorar o doente as suas metas e com as suas metas. Portanto, não é do profissional que ele é o doente, é que estabelece as suas metas e os seus objetivos individuais. Ele é que vai testar o profissional que ele quer para ele e quais são as suas metas a curto e a longo prazo. Para além disso, ele vai dar-lhe ao doente o mesmo as suas habilidades, competências na autoestão e estratégias de saber de gerir a sua doença no dia a dia. Vai também ajudá-lo a identificar as suas bases e ultrapassar essas barreiras na melhor auto-eficácia, auto-eficiência e auto-estão do problema. E muito importante, acho que é que estes modos também, este problema do profissional é extremamente importante a um compromisso, a um apoio tanto entre o doente e o profissional de saúde e é um acordo que é a longo prazo da alteração dos comportamentos em relação à saúde. É um compromisso dizendo com ele e com o profissional de saúde. Aqui são exemplos de modos 6 que é relativamente ao problema de sintomas de uma relação de atenção. Em cada um dos modos são apresentados as consciências que eles sejam audientes. Então aqui vai falar-se da importância de usar a técnica de uma atenção adequada, o que é que tem que entender a meditação e depois ilustra sempre com várias ferramentas. Tem várias ilustrações de como utilizar cada um dos dispositivos inulatórios. Aqueles aspectos técnicos como tem o recurso, como preparar, como ativar, como fazer a técnica correta inulatória. É muito visual. Portanto, não está a ser gente que tem dificuldade em termos de utilizar sem saúde. Estes modos são muito visuales e com uma linguagem muito acessível. Uma linguagem muito fácil de se dizer. Vou aqui mais um outro exemplo de um outro modo que é o modo de programa. Que é, por exemplo, integrar um programa de exercícios na sua vida. Portanto, mas há aqui muitas ferramentas ao doente. Como é que ele deve reconhecer quando está a fazer o seu exercício de um estilo os sintomas que são normais e aqueles que são sintomas normais e diz-lhe mesmo como é que quando é que ele deve parar se um ou mais dos sintomas surgir. tem escalas de exercícios que é a escala de bordo mas dá-lhe visualmente e mostra ao doente a escala. Portanto, tudo isto faz parte do programa deste modo. Para além disso, ele tem um calendário onde a sua doente pode anotar portanto, a fazer a sua automotrização das várias atividades de vida que ele faz no dia a dia. e assim, quando vai o enfermeiro ao domicílio ao profissional ou à conselho sobre um médico do ANGX ele mostra que ao fim da sua atividade no cada semana inicialmente para os anos de medicina permite ao dia também de autodisciplinar e a um compromisso com ele próprio. Agora a questão que nos colocam é como é que nós podemos exercer os modos. Inicialmente, portanto, este programa educacional estava em suporte de modos mesmo de suporte papel. Portanto, eu não disse não referir mas quem patrocinou e quem está procurando a promover o patrocínio em Portugal deste programa educacional foi a Praxer que é agora em Nipom e inicialmente nós temos os modos de suporte papel. Neste momento eles já não estão em suporte papel mas estão em suporte portanto, online digital portanto, e que nós podemos dizer que como basta fazer o nosso registro num destes links quer em inglês quer em francês fazer uma aparência automática que a gente vai nos perguntar se somos profissionais ou outro ou outra pessoa que está no registro é totalmente darmos-nos para vir algumas perguntas depois vamos nós fazemos o nosso registro e depois vamos receber no nosso mail uma confirmação do nosso registro e depois é navegar pela plataforma que é uma participação muito enriquecedora temos conteúdos para nós profissionais para os oficinos para a família portanto tem mesmo missões aportantes que nós quisermos apresentar aos nossos clientes portanto é muito rico sem termos comunicação basta só fazer o registro e fazer a plataforma de forma totalmente gratuita e depois uma vez que nós temos registrados vamos enviando afinações para os nossos emails sobre atualizações sobre a minha acho que vão a depender portanto é uma aportação muito rica também para nós profissionais todos e cá está uma vez registrados acidente de forma totalmente gratuita aos módulos que a gente se diz basta só descargar os módulos portanto não se paga nada futuramente e o que pensará pensa-se que estará previsto ainda não sabemos muito bem mas que estes módulos também estejam disponíveis em sites de referência como a direção geral como por exemplo ao lado dos enfermeiros como a per portanto estejam em sites disponíveis para os profissionais das licenciais que estejam diretamente ligados à área respiratória de assistência necessitiva de momento está a ser essa mesma pergunta que está falando agora que a questão é como é que nós podemos implementar este programa oficial de aula na nossa prática de dia a dia e utilizá-lo como programa educacional com só nove modos como já mencionei não tem que ser todos implementados em simultâneo cada modo é um modo somático como já mencionei e nós podemos implementá-lo em função das necessidades dos eventos um evento pode ter necessidade da implementação da terapia o outro evento pode ter necessidade da gestão da terapêutica mas se nós quisermos começar por algum lado então o que nós recomendamos que está a ser personalizado é que seja pelo módulo 2 e pelo módulo 3 porque é o módulo 2 e porque é o módulo 3 o módulo 2 portanto o tipo dele é ser estudado ou quando o TSE que já está mostrando aqui no primeiro e o módulo 3 é o plano de ação que é o plano de ação escrito mas já vou mostrar este é o módulo 2 portanto é um ser estudado com o DPC porque como se recomenda pensar por este módulo porque no fundo este módulo 2 é um ser estudado com o DPC é o resumo de todos os outros oito módulos ou seja neste módulo vamos encontrar um resumo de todos os outros aqui o que é que nós vamos explorar vamos explorar muito sobre o que é que é a doença vai falar muito sobre o que é que é a DPC quais são as alterações que a DPC vai trazer aos seus planões a doença um distrito de linguagem para a doença quais são os sintomas quais são os fatores que podem exacerbar a doença portanto vai falar sobre tudo isto a doença vai falar também sobre a gestão dos sintomas a gestão da energia a gestão da energia no dia a dia as técnicas portanto de gestão da energia vai falar portanto sobre as técnicas respiratórias seja a gestão da tração que fica imunitória portanto engloba todos estes componentes neste módulo por isso é que nós recomendamos que seja este o primeiro módulo a iniciar como quisermos implementar na nossa prática o segundo que vai de encontro e de alinhamento aquilo a que a direção geral de saúde também traduz na orientação para os programas da orientação estudatório nos estudar sobre o primeiro é promover de uma distância um sentimento só do doente portanto compreender melhor a sua doença aumentar as competências também a ele e à família para fazer também um melhor gestão no modo de dois é um pouco isto é primeiro compreender o que é que é a sua doença quais são os sintomas o que é que essa doença vai traduzir no seu dia a dia portanto e também a promoção da zona terapêutica e capacitar o doente com estratégias e a família a prevenir e a lidar o estresse que presenta portanto o impacto que a doença tem a nível das limitações funcionais que se faz no dia a dia e também por outro lado é um é um sustentador que tem uma organização inclusiva e os profissionais de saúde portanto acaba de ser também um viador inclusivo e profissional de saúde o modo 3 é um modo que não conseguem então um plano de ação na sua vida portanto é um chamado plano de ação vestido o que é que aqui este modo 3 portanto vai ajudar o viante vai ajudar o viante a identificar quais são os seus sintomas os dito sintomas normais e o que é que quando é que os sintomas já estão alterados para quê porque ele sabe como é que o que é 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 como é que ele tem que gerir em casa esse plano de alteração dos sintomas e o que é que ele tem que fazer quando há agravamento dos sintomas a quem recorrer como é que ele vai gerir toda a fazer esta gestão da ansiedade e se faz alteração dos sintomas e é o chamado plano de ação espírita que já vou mostrar portanto aqui funciona tipo como se fosse um semáforo para a doença da sua DPST nós sabemos que as observações têm um impacto muito grande na vida do doença elas são de fato positivos de morte no doença portanto o que nós temos sempre é evitar na observação é sempre o nosso papel na prevenção das observações que se nos fala um impacto a curtir um caso de um jeito de não ser portanto na observação significa que a função respiratória antes da edição não é nunca mais chorar mesmo após a observação portanto nunca mais é o mesmo há a mesma alteração de um impacto mas nós vemos o fato que eu vejo que têm a mesma observação e este modo é exatamente o que é que trabalha muito esta questão da gestão da prevenção das observações e tem este plano de ação que vai acompanhar este modo 3 que eu chamo de só como existe o plano de ação para a ASMA eu chamo-lhe aqui muito o plano de ação em cima de o nosso papel do processo normalmente este plano é o médico do MGE com o logista portanto se aproveita na primeira vez ao mesmo mas também pode ser no momento da administração ele aqui vai ter consequentos muito essenciais que vai ter a lista das pessoas de referência a quem deveria ou de correr se eu no domicílio fizer uma alteração dos sintomas ou se tiver um início de observação portanto pode ser um médico de proteção pode ser um médico de família ou pode ser um logista mas ele vai ter uma pessoa de referência a quem recorrer caso eu forra um início a alteração dos sintomas e temos aqui a parte do somal para o segundo que é o somal para o ver aqui é o que primeiro o doente tem que conhecer o que é que é normal de referência para ele para depois conseguir identificar efetivamente que a alteração são a alteração dos sintomas que algo não está como algo normal ou acorda mais cansado tem mais faturação ou nota alguma alteração que não é normal primeiro tem que conhecer o que é que é normal para ele para ele para depois conseguir identificar reconhecer proximamente uma alteração portanto isto funciona para o somal para as pessoas o laranja é algo que já não está tão bem ou está mais cansado ou houve aumento de algum aspecto de emoção ou aspecto de emoção alterou a duração portanto o vermelho é o alerta é porque é preciso mesmo é porque já não está bem é mesmo o gravamento é preciso de contactar o que é encaminhado portanto e aqui a pessoa de referência vai ser um deseador vai ajudar o doente em vez de ver de recorrer imediatamente ao saber de exigência ou ir a uma consulta não programada ou ir a um dado de exigência não vai ter uma de exigência que vai ajudar a agilizar o seu sucesso e também se sente mais seguro muitas vezes a ansiedade não saber o que fazer a quem recorrer faz consequência muitas vezes se tem um dado de exigência ou a uma consulta não programada o que é o objetivo vai ajudar a gente a fazer esta gestão do seu domínio portanto o que é melhor dessas sintomas e saber se conhecer as alterações que podem refletir no ensino de exigência e o que é que nos for saber se o tendo as autoavolução do doente aqui ele também vai sugerir se houver uma alteração dos seus sintomas como é que ele vai poder exigir a sua medicação e o que é que ele vai fazer e assim se o mede o que é é um semáforo eu chamo de semáforo de exigência como é que nós podemos onde e como é que podemos experimentar este programa educacional pode ser implementado em vários contextos nos cuidados de primários de eleição claro nas consultas de formagem no domicil em sessões de grupo o internamento também pode ser implementado em permanência um voluntário o ideal e o que seria protagonizado para as instituições de grupo mas pode ser feito de forma individual portanto não é de mim só e organizado por muitas temáticas o que inicialmente estava estruturado antes desta pandemia do confinamento era que a estrutura do programa e que ele estava disponibilizado é que fosse realizado entre 6 ou 8 sessões temáticas a duração entre 60 a 90 minutos e uma vez por semana e o grupo de participantes entre 5 a 10 participantes é claro que com toda esta nova normalidade temos que ter as recomendações atuais e as recomendações da Sociedade de Tecnologia portanto é que as mesmas sejam feitas por videoconferência por videochamada pronto e daquilo que eu expliquei neste caso da empresa TACSEC que já a Nipom agora a Nipom está a fazer a implementação do programa e o seu programa de fabricação respiratória estão a fazer por acompanhamento capónica por zoom e têm sido resultados muito positivos e muita boa visão dos doentes portanto a este programa educacional tem sido muito positivos para eles e para os doentes os critérios de inclusão portanto são doentes que são primeiros doentes sem se crer tem que mostrar a vontade e participar e claro ter capacidades cognitivas para integrar primeiro o programa de reabilitação respiratória para integrar também o programa educacional os cuidadores também podem e devem ser integrados neste programa cuidadores familiares portanto fazem parte de tanto do processo e devem estar integrados aquilo que se recomenda depois é que haja um coloque telefónico ou seja os chamados neste caso último de realização o que se preferir é que seja feito ao fim do mês ao fim do mês seis vezes lá está que mantenha a longo prazo este comportamento de sua vida portanto e os temas que são aprovados neste acompanhamento a prevenção das informações a prevenção do plano de ação a vacinação a atividade física a gestão da pacífica imunitória como é que estava a pensar a fazer a avaliação deste programa estaria baseada na avaliação da eficiência e no desenvolvimento a implementação do mesmo e medir depois o seu impacto antes e no final da implementação do programa na qualidade de vida dos dois mas depois este meio também vai apresentar a parte dela onde é que vai vos mostrar a profissionalização do programa em termos de contexto real com os dois subvenciários o que é que nós estávamos a fazer antes do início deste confinamento desta pandemia em particular não há seis portanto não há seis dos autos delas portanto nós estávamos numa fase em dominada não estávamos a desenvolver o projeto do outro na OECF ramada sobre a coordenação de duas enfermeiras de fabricação a primeira fase da primeira concepção já tem lá um programa também de fabricação estudatória implementada quais foram as estratégias que nós pedimos na altura primeiro que fizemos formação a toda a equipa quer médicos da OECF quer aos enfermeiros quer integrarem e não só também a FIDEOTEPLOTA faz parte do programa que também integrou a formação e depois como estratégias o que é que nós definimos temos criar uma consulta integrada portanto as colegas da primeira fase a primeira concepção com o coordenador da unidade formaram ou construíram uma consulta de enfermagem e médicos também integrada portanto duas vezes por semana mas tiveram primeiro uma identificação dos ministérios que me passeiam do programa portanto desses doentes selecionaram um primeiro grupo 16 que iriam integrar e foram convidados portanto a integrar este programa e eram fazer parte dos médicos que também estão em distribuição com as enfermeiras e integrar este programa portanto fazem parte da carteira destes dois médicos da NGF e o início do programa começou em janeiro de 2020 primeiro são dois suficientes o que é que inicialmente estava a ser positivo mas depois o sujeito foi suficientes como todos nós sabemos porque se passou a fase de uma situação que desde que nós todos começamos a viver foi do Covid-19 mas a altura acabou que foi suficientes eu também com o ensino de realização e com a doutora na fala de ensino no acesso fizemos uma proposta ao conselho clínico do programa de solidariedade de solidariedade respiratória do nosso acesso direcionado uma primeira fase só para os dentes da TSE depois de termos a utilização do conselho clínico e da comissão de ética também temos desenhado o percurso que seria este programa e também nós tínhamos desenhado uma consulta de integrado que seria feita por mim uma vez por semana portanto isso eu queria alocada uma vez por semana já tínhamos estipulado o dia era a segunda feira a este programa a esta consulta em parceria com a doutora com a doutora e todos os eventos que nos seriam representados pelos médicos da MGEF para isso também nós fizemos a apresentação do programa aos médicos da MGEF e aos primeiros também eu fiz a apresentação aos instrumentos de realização do programa do meu acesso o que o objetivo era começar mas depois portanto os outros colegas integrarem com esta consulta neste programa um aspecto bastante importante que nós aqui salvaguardamos e também não é sempre chamada foi isenção da consulta para os membros porque também sabemos que a componente económica muitas vezes não adoram aos membros portanto nós conseguimos para a subvenção desde a consulta profissional dos membros do ambiente não iriam aderir ao programa educacional e estava planeado de arrancar precisamente essa reunião de 2020 com esses pontos e agora estamos novamente a tentar reavaliar no terreno como é que nós podemos adaptar esta nova realidade e dar acesso ao nosso programa também temos pensado portanto dar responsabilidade a este programa a nível dos estudantes internacionais e dos locais tínhamos então pensado no projeto de vestibição iniciado também em fevereiro em quatro locais diferentes com o apoio da empresa de Mipom seria no Aces como programa comunitário no ECEP Ramada na UCC de Paredes da Cedro da Consumeira Glória Corpo e no Aces com o Aces de São Consumeiro de Fora estávamos na altura já a fazer um desenho a se viajar aos critérios da personalização do programa em termos de abandes antes e depois e para vocês a possibilidade de termos para todos estes unidades a nível nacional o nosso objetivo também era uniformizar portanto uniformizar a implementação do programa nas distintas unidades para todos e para nós a comunicação estamos todos a mesma linguagem que o programa seja uniforme em todas as unidades e o objetivo era como é que nos implementar como é que nos pensar como é que nos trabalhar que era um dos modos de fazer mas com esta pandemia que nos apanhou por surpresa situou-se um caminho de estudo e tal como a da TNP da Alceraida que ela também tem acompanhado todos os institutos a implementação do programa de autogestão e plano de ação específica que incluem estratégias possíveis de autogestão da participação dos doentes e das habilidades específicas que estão apoiadas por equipos experientes com o estudo de caso permitem otimizar o controle da doença para que possam então viver bem com a doença ou seja ser saudável com a doença que é isto também o nosso grande objetivo a nossa grande missão enquanto de uma explicação é o doente é o que é importante para o doente o que é que a doença apresenta para ele o que é que é para ele esta autogestão não é o que o primeiro percepciona mas é o que o percepciona isto tem que fazer sentido para o doente isto é que este problema é muito efetivo é muito personalizado é individualizado e adaptado à realidade do doente ou seja não é o sapato que vai ser para todos os juntos não é mas um sapato certo pode ser certo para o nosso vencedor e era esta a mensagem que eu gostaria de passar mais uma vez obrigada e até já agora passo a palavra na primeira vez obrigada a enfermeira Carmo por apresentar tão rapidamente este programa maravilhoso eu recomendo vivamente a que os colegas pesquisem eu já estou já tenho acesso já me inscrevi já fiz o dano ou estou a me esquecer do termo certo já mas existe e de facto é uma ferramenta de trabalho muito 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 boa que nós podemos aproveitar e agora acho que temos reuniões as condições para a enfermeira Edith começar a sua brilhante apresentação até já Boa tarde a todos mais uma vez hoje espero então terminar aqui com alguns aspectos que no fundo vem dar continuidade àquilo que enfermeira Maria do Carmo falou agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste pequeno projeto grande responsabilidade aqui estar a partilhar com vocês a nossa experiência no fundo e aquilo que nós vivemos no dia a dia bem ou mal será aquilo que nós oferecemos aos nossos utentes e o nosso feedback pelo menos na minha prática diária é muito então é assim vamos continuar este programa de gestão da saúde doença porque no fundo faz parte no fundo não é um grande passo importante que ele esteja sempre presente em todo o programa de reabilitação respiratória do início ao fim não é possível apenas aplicar técnicas apenas aplicar treino de exercício e não pensar em todo este resto que no fundo será a mais-valia que o utente vai levar no fim de um programa e que fará ou não ele mudar o seu comportamento e ativar processos de prevenção e de promoção da sua saúde portanto como capacitar a pessoa para a gestão da sua doença a enfermeira do Carmo já respondeu a grande parte desta questão como promover a adesão a longo prazo de comportamentos adequados à gestão da sua doença e como documentar a intervenção do enfermeiro de reabilitação nos sistemas de informação da enfermagem é isto que eu vos venho falar hoje e portanto os programas de reabilitação no domicil têm grande potencial de alcance de resultados a longo prazo porque promove uma mudança comportamental num contexto pessoal e não institucional aqui há muita diferença há leitura genuína do ciclo de inatividade da pessoa tal como vos falei se nós soubermos observar o utente como ele se posiciona em casa como ele gera sua atividade de vida em casa e as rotinas e mais uma vez até saliento aqui que é importante nós fazermos visitas domiciliares em diferentes períodos do dia não ir sempre à mesma hora até porque assim conseguimos perceber realmente a rotina do utente desde irmos da parte da manhã desde irmos da parte da tarde até quem sabe à hora de almoço que muitas vezes estamos ali um bocadinho a interromper mas que nos permite também ver algumas questões que são importantes no dia a dia e que são fatores de crise de espneia etc e portanto também esta promoção da mudança represental a longo prazo fica as digamos são técnicas ajustadas à realidade de pessoa são planos de treino adequados àquele contexto familiar e portanto será uma mais-valia para o utente que este programa seja aplicado no domicílio e terá certamente outros ganhos deixo-vos aqui alguns alertas é importante a pessoa saber o que mudar por que mudar e como fazer para mudar quando ela entender ela vai perceber que das duas uma ela tem conhecimento para gerir o seu regime terapêutico ou adere ou não e aí depois sim podemos trabalhar a adesão é importante promover a autoparticipação e a autorresponsabilização de todos os envolvidos portanto aqui chegamos a um patamar em que temos uma relação de confiança em que conseguimos negociar e conseguimos responsabilizar cada vez mais a família e o utente no seu processo de doença portanto aqui uma pirâmide invertida na que no fundo iniciamos nós todo este processo e vamos dando espaço para que depois sejam eles a aplicar e a ideologia de trabalhar com e não para a pessoa portanto será se todos nós tivermos isto em mente certamente teremos sucesso nas nossas intervenções portanto a promoção da gestão do regime terapêutico é essencial para o controle da doença capacitar e literal são a chave fundamental para a gestão do regime terapêutico e esta é a pedra vacilar de todo o sucesso da gestão do regime terapêutico para depois passarmos então à adesão digamos que venho-vos falar um bocadinho da minha experiência agora de como depois de termos toda aquela teoria de todas as orientações e normas que vão saindo sobre a redução respiratória de toda esta parte que nos diz aquilo que deverá ser o ideal de como é que poderemos aplicá-lo na prática houve uma colega que no primeiro dia me falou sem recursos como é que é possível fazer e no fundo é isto assim nós temos recursos agora podem estar ocupados com outras questões as equipas têm que saber se sentar saber perceber qual é que é o objetivo que a equipa quer seguir e aí sim alocar os recursos necessários onde que dá e claro que também com o apoio de toda a parte da direção passar para a prática diária não é fácil temos projetos que são prioritários e que temos que dar resposta claro mas que com o bocadinho que nós precisamos fazer e eu falo neste projeto que iniciei no Acese de Barcelos o bocadinho que nós precisamos fazer fará a diferença para o nosso sustento e certamente é sempre mais do que não fazer nada portanto as soluções de literacia e saúde podem ser feitas de forma individual mas a intervenção em grupo promove também a partilha entre pares podendo ser uma mais-valia é uma fonte muito internacional para a visão a medida das propostas portanto aqui o que vos quero dizer é que há coisas que são muito semelhantes doente para doente há doentes que participam mais há doentes que participam menos mas estas sessões de grupo são mesmo muito enriquecedoras e claro agora com os tempos Covid deixamos de poder ter estas sessões presenciais mas que deixam muito a pena porque realmente eram sessões muito rio enriquecedoras assim durante o programa de reputação respiratória deverão ser debatidos temas tais como fisiotologia e fatores de risco gestão de sintomas respiratórios a pessoa por vezes digamos que atribui alguns sintomas a outras causas que não ajudam-se respiratório instalada já e portanto também é importante ela perceber isso gestão do regime dietético há muito o que fazer o doente deve estar no seu máximo de ter um muito semestre corporal ideal ter aqui alguns cuidados com a sua alimentação para também que o programa de reputação respiratória seja também ele todo otimizado gestão do regime de exercício gestão do regime medicamentoso e aqui salienta-se claro o ensino e treino e execução da técnica inalatória tal como a enfermaria do Carmo falou ontem isto é um mundo e os doentes precisam mesmo que lhes ensinem que lhes mostrem a necessidade da medicação que lhes mostrem como é que podem otimizar a mesma técnicas de conservação de energia como já falei gestão de stress promoção de estilos de vida saudáveis e aqui está a promoção da atividade física um campo de atuação muito grande também do enfermeiro de salutação sucessão tabágica oxigenoterapia ventilação não evasiva nutrição vacinação sono portanto são tudo temas que podem estar incluídos e que também o programa que a enfermeira do Carmo apresentou também aborda e que lá poderão encontrar diversos documentos que já elaborados e que serão úteis também para a nossa prática assim é importante nós percebermos quais são os facilitadores e as barreiras na gestão e adesão do regime terapêutico tenho algumas dicas que também escrevi a minha prática e saliento-vos que cada vez mais as pessoas procuram maior interação com os profissionais de saúde abandonando o papel passivo que muitas vezes nós víamos pode não ser o próprio tempo mas há sempre um familiar quer saber mais quer compreender e é esse que nós temos que agarrar para que depois possa ser uma alavanca para todo este processo é importante também todo o feedback da recepção da mensagem portanto perceber se o doente percebeu a mensagem daquilo que nós estamos a transmitir mostrar que interiorizou e também lá está nós próprios também temos que interiorizar e valorizar os aspectos que o próprio doente nos vai vai falando só assim é que nós podemos criar também aqui uma relação de consciência então entrando no projeto da OCC de Barcelinhos que é onde eu exerço funções nós iniciamos este projeto um bocadinho sem estrutura foi um bocadinho a palpar o terreno começamos e pensamos não sabemos muito bem onde nos vamos meter vamos ver vamos ver o que é que isto dá tentar fazer um bocadinho a caracterização da nossa população a nível da ASMA e da DPOC e portanto tentamos perceber o que é que estes doentes tinham de oferta o que é que como é que se encontravam a nível de literacia e saúde e portanto iniciamos este projeto com funções de literacia em que eram convocados os utentes para funções do grupo no entanto isto começou em 2018 foi o nosso projeto de melhoria contínua no âmbito do acesso e que de facto o principal problema aqui do Acescaba 3 é que acesso a realização respiratória não existia este nosso projeto do acesso a ver se vem integrado a um projeto maior que é o projeto do Acesc é a gestão do percurso do doente com DPOC portanto aqui também está a chave de tudo que são projetos que englobam todas as unidades o que se tentou fazer aqui no Acescaba 3 foi realmente perceber o doente DPOC como é que é tratado como é que é cuidado aqui na nossa instituição portanto percebemos que havia várias falhas desde o subdiagnóstico desde falta de acesso a esperometrias desde falta de acesso a cuidados de reabilitação e tentamos maximizar o que já tínhamos portanto através dos recursos que tínhamos em casa e tentar adquirir outros com parceria com o hospital de Barcelos portanto este projeto do OCC vem um bocadinho aglutinado a esse e também em resposta àquilo que a tutela nos vai mostrando como indicadores produzidos pelo OCC e que nós também teríamos que víamos que o acesso realmente não estava criado portanto em 2018 iniciamos este projeto retiramos alguns dados bastante interessantes que nos exige muito tempo pessoal para tratar os dados e percebermos e caracterizarmos esta população e o que nós então iniciamos foram instituições de literacia para a saúde dirigidas à pessoa com asma Média POC no âmbito da asma estamos a falar em crianças e jovens e no âmbito da POC é claro adultos e depois destas sessões de literacia efetuávamos uma consulta de enfermagem de reabilitação para que pudéssemos depois dirigir um bocadinho mais a atenção àquela pessoa em particular e dar-lhe alguns ensinos particulares para a sua situação assim desculpa estas sessões de literacia foram então tinham duas vertentes asma e DPLC eram convocados utentes diferentes e demos-lhe estes nomes portanto para a DPLC foi realmente DPLC você sabe o que é e portanto começávamos mesmo com esta pergunta provocatória aos utentes e posso-vos dizer que poucos sabiam o que é da DPLC portanto a maior parte dos doentes nem sequer tinham ouvido falar atribuiu à sua patologia respiratória a outros nomes outras questões e inclusive chegou-me um utente a pedir para escrever num papelzinho para levar para casa para depois dizer em casa o que é que chamava a doença que ele tinha pronto portanto isto era interessante era logo um debate ali que tínhamos um bocadinho engraçado com os utentes tornava-se engraçado mas que dava aqui um bocadinho o pontapé de partida para que ok eu aqui vou aprender alguma coisa vamos ver então o que é que isto é o outro a outra a outra sessão de literacia para asma denominamos o que ocorre com a asma portanto seria claro promover que a qualidade de vida das nossas crianças que ela pudesse fazer uma vida normal e portanto trabalhar a literacia e saúde tanto das próprias das crianças maiordinhas como também dos pais para eles perceberem a importância da adesão ao regime terapêutico e também a promoção da atividade física em ambiente escolar com o depois também apoio das colegas da saúde escolar portanto o objetivo era capacitar a pessoa família com asma DPLC na gestão da sua doença e trabalhávamos estas temáticas autoavaliação de sinais e sintomas da asma DPLC portanto ensinávamos como é que avaliavas quais são os sinais de sintomas para eles perceberem exatamente o que é que estava relacionado com a sua doença a adesão e a gestão do regime terapêutico medidas preventivas de agudizações exacerbações isto é muito importante porque maior parte dos doentes não têm um plano em SOS como está descrito que deveriam ter foi um dos dados que nós levantamos e que bate em sete com aquilo que a literacia nos aquilo que a evidência científica nos vai dizendo é que realmente os planos em SOS não estão a ser instituídos e as pessoas ficam perdidas no sistema e consomem recursos que se estivessem capacitados para gerir a sua doença não iriam consumir o ensino e a instrução de exercícios respiratórios da espessibilidade pulmonar e também quanto à higiene brónquica e também o ensino e treino da técnica inalatória a promoção da atividade física que é importante para todas as pessoas tanto com asma como DPLC em todas as suas estadias da doença e a promoção também da partilha de grupo porque tínhamos utentes com fases de doença diferentes e que desta forma as pessoas percebiam que se eu estou assim neste momento aquela pessoa está daquela forma eu posso chegar àquele estado até que entrar aqui com uma bala de oxigênio até que ficar perto da porta porque me sinto com falta de ar constantemente e portanto isto acontecia e as pessoas tomavam consciência de que de facto aquilo que estávamos a dizer era verdade e que era preciso prevenir essa fase que chegasse tão rápido como chegou para algumas pessoas portanto este projeto englobava uma avaliação inicial aplicávamos várias escalas aplicávamos também um questionário feito daquilo que nós reunimos que achámos que era importante nomeadamente qual a perceção da pessoa com o controle da sua doença quais os sintomas que ela associava alguns mitos nós colocámos lá para que podem ser verdadeiro ou falso para nós percebermos também se havia aqui alguma contra informação sobre a sua doença também pedíamos para fazer a técnica analatória para nós nós víamos a fazer e preenchemos o checklist para perceber quais os erros que praticavam entre outras questões isto aqui foi muito importante para nós percebermos a nossa população percebermos que de facto há muito a trabalhar no âmbito da literacia e saúde tanto para os doentes como para os profissionais e que também foram dados que nos permitiram depois também quando apresentámos o nosso projeto depois já constituída as equipas de saúde familiar também lhes mostrássemos o que é que os doentes nos fizeram chegar nomeadamente eu posso vos dizer que apenas 7% dos utentes que nós inquirimos no ano 2018 referiram que foi um enfermeiro que lhes ensinou a execução da técnica analatória e 92% executavam erros da técnica analatória portanto está aqui um grande campo da atuação da enfermagem coisas que podem parecer simples mas que nós informais de rebutação podemos trabalhar e devemos se assim o pudermos fazer depois desta parte inicial da avaliação inicial deste questionário iniciávamos as sessões de literatura e de saúde em proximidade com o utente o que é que fizemos para combater aquelas questões da deslocação e da fracadusão por terem que se deslocar uma unidade de saúde que não conhecia ou que não ficava próximo de si nós fizemos o contrário quem se deslocou às unidades fomos nós fomos às unidades de saúde familiar dos utentes marcávamos a sessão com o conhecimento da equipa de saúde familiar e pedíamos sempre a um elemento dessa equipa para estar presente também pedíamos dávamos toda a abertura para apresentar alguma temática e houve quem queria aderir principalmente no âmbito da ASMA tivemos grande adesão por parte de médicos de medicina geral familiar e os colegas também assistiam também participavam e promovia-se aqui uma partilha tanto entre os utentes como a equipa de saúde familiar em proximidade pedíamos também sempre que viesse a uma pessoa significativa com um utente ou um cuidador para que também desse continuidade depois a tudo o que nós estávamos ali a abordar depois destas sessões da literacia tínhamos então a consulta individual em que tentávamos perceber também mudando o questionário inicial algumas questões ali relacionadas com a reconciliação terapêutica relacionadas com alguma falta de exercício exercícios respiratórios simples que poderiam às vezes fazer no dia a dia higiene portanto lidávamos com as particularidades depois da pessoa de forma individual e também fornecíamos material de apoio para que os dentes pudessem levar para casa e também depois pudessem ela com mais calma e como fonte de literacia como resultados assim de forma rápida o que é que nós tivemos nesse primeiro ano o aumento da produção de utentes com asma BPC com a intervenção da OCC portanto aumentou porque se criou o acesso e tivemos ganhos demonstrados em conhecimento em 65% dos utentes no âmbito do foco de ventilação e ganhos demonstrados em capacidade em 75% dos utentes portanto estamos aqui a ver alguns ganhos claro que são ganhos inclusive de capacidade podem ou não traduzir melhoria na sua qualidade de vida mediante adesão ou não mas que nós conseguimos com isto perceber que havia aqui de facto um grande material para trabalhar e também percebemos que da nossa parte os nossos tipos de registros não estavam normatizados não estava a ser o melhor e que havia também aqui alguma falha porque também percebemos isso com a análise destes resultados e também tentámos trabalhar portanto em 2019 o nosso projeto melhoria contínua no âmbito da qualidade foi de facto normatizar todo este processo criar um procedimento deste projeto criar grelhas de auditoria e que nós assim o fizemos e que tivemos bons resultados no fim do ano porque trabalhamos para que tudo seja feito com máximo rigor científico e também com o empenho de toda a equipa portanto a promoção eu acho que entretanto já falei só queria destas partes eu queria vos deixar agora aqui uma grande questão que é como meio promotor desta integração recomenda-se que a negociação da gestão do regime terapêutico seja feita através de um plano de ação tal como a enfermearia Maria do Carmo também falou e eu queria vos mostrar um bocadinho o que é que nós temos aqui no A6K3 Barçalos Pauzenda portanto havia necessidade de pôr no papel um plano de ação e nós tentámos que esse fosse para além mais do que um plano fosse um instrumento de negociação e de responsabilização da pessoa e família na gestão da sua doença portanto criámos aqui o pique da pessoa com o DPLC um bocadinho baseado também no que tutela nos vinha a instituir que é realmente a plataforma do SNS que permite o registro de um plano individual de cuidados online nós pegámos um bocadinho nessas questões e adaptámos para a pessoa com o DPLC porque achámos que ainda estava que para além das questões tinha lá a ser um pouco redutor para a pessoa perceber como utilizar também percebemos que a nossa população é muito envelhecida e que precisava de aqui um suporte de papel para transportar consigo e portanto eu vou tentar aqui partilhar com vocês só o ficheiro o nosso plano de cuidados então é este eu peço desculpa porque a formatação como é um PDF aparece página a página isto é tipo um livrinho de bolso em que a pessoa põe os seus dados claro para preencher tem aqui algumas notas importantes de como controlar a doença a DPLC e algumas recomendações coisas pequenas e a pessoa pode colocar isto é suposto que a pessoa preencha ou preencha este plano e que levem todas as consultas para que tenham acompanhamento integrado todos os profissionais do acesso têm conhecimento deste plano e pode ser utilizado por qualquer profissional que assim o índole portanto a medicação também é autopreenchida pelo utente isto aqui proporciona o que é momentos de reconciliação terapêutica porque às vezes aquilo que o utente percepciona que é para fazer depois quando vêm aqui e colocam não é aquilo que deveria fazer tal como a enfermeira Maria do Carmo falou relativamente por exemplo à técnica analatória à terapêutica analatória desculpem que muitas vezes os utentes já passam algum tempo já fazem esta bom manhã há muito tempo e acham que é de manhã é à noite e afinal é de três vezes portanto aqui conseguimos perceber o que realmente o utente faz quando é ele a preencher depois temos aqui um campo de preenchimento por exemplo se o doente fizer a oxigenoterapia para colocar a que literatura é que faz com o que ter feito etc portanto aqui mais uma vez um momento de literatura que pode ser proporcionado através da leitura daquilo que o doente coloca aqui a ventilação não evasiva outro grande tema que dava outro webinar para aqui a vacinação tanto a vacinação da gripe como a vacinação pneumocóstica porque o utente deve ser incentivado à sua adesão as alergias exames complementares e depois entramos no campo do plano de visual de cuidados portanto aqui um campo em branco para que o utente possa descrever alguma coisa que entenda de como é que se sente como é que está e depois entramos um bocadinho portanto tentamos estruturar o pensamento da pessoa aqui sinais vitais quando faz a sua medição ele pode colocar aqui também colocamos aqui um campo para se o utente fizer uma prova de marcha de 6 minutos também colocar aqui qual foi o resultado entretanto sintomas e fatores de risco estão aqui associados nesta tabela para que o doente preencha quando é que sentiu quantas vezes sente se é muito se é pouco e portanto conseguimos através do registro temporal perceber a evolução temos aqui também o registro FEV1 através também de uma escala de cores em que o utente pode ir preenchendo conforme vai fazendo a sua espirometria e assim também consegue perceber a evolução da sua doença ele depois também é outro momento que poderá ser instruído sobre tal e tem aqui algumas escalas nomeadamente da avaliação de sintomas o questionário da avaliação da dispeneia portanto o utente deve ser ensinado a auto-utilizar esta escala e a CAT também muitas das vezes temos utentes que apresentam muitas exacerbações e que não referem grandes sintomas e muitas vezes basta pegar e mudar a escala em vez da escala da avaliação da dispeneia passar para a CAT e nós percebemos que com esta escala eles conseguem descrever melhor os sintomas que eles vão sentindo e aí verifica-se que afinal tem bastantes sintomas portanto é o chamado o DPOC Gold C que nós às vezes ouvimos falar portanto aqui também o registro de exacerbações nomeadamente quando é que aconteceu quais os sinais e sintomas para que o utente perceba que quando inicia aquele quadro deve-se antecipar e deve procurar ajuda ou então recorrer ao seu plano e a COS portanto se as exacerbações têm sempre o mesmo padrão o mesmo desencadeador ele pode também tentar presumir o local onde recorreu para procurar ajuda se assim o fez portanto se foi ao hospital ou primário se foi ao ambiente hospitalar e portanto também será aqui mais um campo que nós podemos trabalhar com o utente e qual foi a medicação prescrita e se necessitou de internamento portanto também nos permite a nós profissionais que temos aqui um panorama do utente e depois entramos na parte do plano em si em que podemos em que nós devemos tentar ensinar o utente a preencher às vezes no início tem que ser um bocadinho mais guiados perde-se muito tempo digo-se portanto a principal dificuldade das pessoas dos profissionais a aplicar isto diziam eu perdi imenso tempo diziam isto a aplicar o pique porque chegava na primeira página quase da medicação e perdiam ali bastante tempo a explicar porque aquilo estava tudo trocado e eu dizia pois mas é esse mesmo o objetivo não é uma perda de tempo será um ganho para ele se de facto não temos que chegar já aqui ao fim podemos começar lá no início mas o utente tem todo este ganho de realmente como é que ele processionou a mensagem e depois quando tudo estiver otimizado chegarmos aqui e tentarmos definir o que é que o orto atormenta o que é que pode ser melhorado na sua vida e quais são as atividades que vamos nos propor quem é que se vai propor e a meta etc portanto podem ser coisas muito pequeninas desde conseguir transportar um saco de compras desde conseguir acompanhar a filha numa saída às compras portanto são coisas muito pequeninas agora com termos de Covid isto poderá ainda mudar um bocadinho poderá realmente termos aqui outros objetivos uma vez que a saída de casa também está um bocadinho condicionada para estes utentes e isto é no fundo então que eu vos tinha para mostrar do plano individual cuidados que nós temos disponível no nosso local de trabalho regressando então à minha apresentação este plano só para vos dizer que realmente os objetivos têm que ser realistas têm que ser mensuráveis e para que o utente possa de facto ver resultados e compreender que esta negociação tem algum efeito portanto aqui eu não vos vou massacrar com a leitura deste quadro isto é mesmo só para perceber que há algumas dicas que também poderá poder vos deixar para o alcance portanto quanto à adesão posso vos dizer que a relação estabelecida com a pessoa família educação em saúde é um fator preditivo na adesão ao regime terapêutico mais informação não significa maior adesão de todo às vezes é preciso mesmo pouca coisa pouca coisa e aos pouquinhos é preciso paciência mesmo com os utentes para eles perceberem para lhes dar tempo para eles assimilarem a informação garantir que a pessoa compreenda e assimila então a informação que lhe é disponibilizada e também desenvolver estratégias para prevenir e lidar com o stress e o impacto da doença também é um fator que é importante para nós conseguirmos adesão ao regime terapêutico portanto passando aqui para o outro tema que era o padrão documental no âmbito da redução respiratória portanto qual o contributo do informe de reabilitação na produção de ganhos em saúde como estão a ser avaliados os resultados obtidos qual o padrão documental na reabilitação respiratória o que eu vos trago hoje é mesmo tentei-me restringir àquilo que são os sistemas de informação e informagem disponíveis nomeadamente por exemplo o S-clínico e aquilo que está a ser extraído através de lá porque claro que nós como enfermeiros e como produtores de conhecimento científico nós podemos sempre fazer caminho nessa área e produzir dados de forma que nós consigamos documentar os ganhos em saúde que nós vamos tendo contudo as coisas todas essas temáticas estão a ser trabalhadas a Ordem também tem um grande papel aqui nomeadamente nos sistemas de informação e também na melhoria e na otimização daquilo que é registado e pronto venho mostrar qual é o panorama atual o que é que se pode extrair no âmbito dos cuidados sobre primários que acho que pode ser interessante para as pessoas que não trabalham nos cuidados sobre primários portanto sistemas de informação a informagem temos maioritariamente o S-clínico embora que no inquérito realizado pela Ordem foram referidas inúmeras aplicações portanto sabemos que há diversos sistemas de informação a informagem uns que têm mais vantagens que outros num campo ou noutro mas que isto também se torna um problema quando nós queremos extrair dados e fazer comparações portanto quando queremos cruzar dados se os sistemas de informação não forem os mesmos às vezes não se consegue este tipo de gestão portanto temos um processo de informagem todos nós trabalhamos com o processo de informagem a questão é se sabemos o que é que é um processo de informagem é isto que também vos quero alertar e fazer refletir um bocadinho porque no nosso dia a dia nós são cliques são preenchimentos de bolinhas são lançar para lá uma panelópia de intervenções que às vezes pode não fazer o sentido e portanto ser concisos ser práticos e realmente instituir um processo de informagem na prática tem muito que lhe se lhe diga portanto o processo de informagem é nada mais do que um processo de tomada decisão do assumedor de reabilitação neste caso portanto será traduzir aquilo que nós decidimos perante uma colheita de dados uma observação daquele utente e portanto decidimos que para esta observação eu notifiquei um problema e que esse problema tem que ser trabalhado eu vou definir estas notividades com a perspectiva de alcançar este resultado portanto é isto que é o processo de informagem e é um processo sistemático e dinâmico e que exige a competência do profissional e exige que nós precisamos qual é o nosso objeto de estudo portanto muitas vezes nós vemos processos de informagem vemos cartas de alta que nós dizemos assim parece que não nos diz nada e vamos àquelas notinhas em baixo que depois o enfermeiro escreve e que nós aí é que conseguimos perceber quem é o utente o que é que aconteceu o que é que não aconteceu e se vocês fizerem este exercício quando encontrarem um processo de informagem e que lhes diz este processo não me traduz o utente que está aqui à frente portanto isso significa que o processo não está bem formulado porque muitas das vezes então que eu ia vos dizer se pegarmos nessas notinhas e com essas notinhas construirmos o diagnóstico de informagem o plano de cuidados daquilo que o colega comentou em notas corridas vemos que era possível em linguagem classificada traduzir as notas que o colega deixou pronto eu digo colega mas todos nós cometemos esses erros no dia a dia isto é mesmo para nós pensarmos e refletirmos da importância que são os sistemas de informação e de formagem e do potencial que eles teriam se nós conseguíssemos efetivamente colocar tudo lá tudo aquilo que nós fazemos assim no inquérito então resultar por ordem dos enfermeiros 90% das pessoas dos enfermeiros referem que tiveram contato com os sistemas de informação e lá está mais de 15 aplicações referidas o que é que apontam nesse inquérito também que a limitação do tempo está referida por 72% das pessoas que responderam ao questionário e que relacionam isso com níveis de motivação portanto é tipo chegam ao fim do turno há necessidade de fazer registro e o registro é feito em dois minutos porque não há tempo para mais portanto 86% dos respondentes referiram necessidade de formação isto também nos quer dizer muito é que se nós queremos produzir dados também temos que saber como os fazer e pensar e refletir como é que podemos então traduzir estes dados apenas mais um outro estudo também da ordem dos enfermeiros refere que apenas 40% das atividades de enfermagem observadas foram registadas portanto lá está isto indica que os enfermeiros realizam mais atividades do que aquilo que registam a consistência entre aquilo que é feito e aquilo que é registrado é significativamente menor em dias em que são realizadas mais atividades portanto lá está quando estamos mais ocupados um turno mais ocupado exploramos a parte do registro de enfermagem a documentação da atividade dos enfermeiros é um elemento importante na promoção da visibilidade social da consulta de enfermagem assim deixo-vos aqui também um quadro que elaborei para o capítulo do livro DPC 360 graus e portanto está aqui algumas dicas nomeadamente os focos de enfermagem relacionados com o programa de reabilitação respiratória aqueles que são os mais importantes e nós vemos aqui que são muitos portanto são dois slides que eu coloquei aqui está ali o resto haveriam muitos mais que poderia colocar aqui mas o que é que eu vos quero deixar com isto quero vos dizer que o nosso processo de enfermagem e o nosso processo de tomada de decisão tem que ser objetivo tem que ser prático e tem que ser real nós sabemos que o tempo com doença respiratória necessita de um conjunto de intervenções muito grande nós temos aqui três dias a falar de reabilitação respiratória e foi tudo muito muito por alto nós foram temas abordados só para dar uma luz portanto isto aqui exige muito de nós exige o doente realmente necessita de uma intervenção holística e o que eu vos quero dizer é que não é preciso ou isto não quer dizer que nós tenhamos que colocar tudo isto logo na primeira abordagem com o utente no processo de enfermagem portanto se nós realmente vamos inserir naquilo que é o nosso objeto de estudo naquilo que são as necessidades percepcionadas pelo utente e as necessidades que nós o ajudamos também a identificar nós vamos ter um plano conciso porque nós vamos fazer as intervenções de forma faziada portanto aquilo que nós estamos a trabalhar é aquilo que nós devemos ir colocando no processo e vamos fazendo isto por objetivos porque está definido também no regulamento das competências do enfermeiro isto é a nossa base de tudo é que o enfermeiro tem que priorizar portanto nós devemos avaliar o utente e saber que neste momento é estas intervenções que são possíveis e depois poderemos avançar para outras portanto os processos de enfermagem não têm que ser extensos porque depois nós olhamos para aquilo e são tantas intervenções para clicar que o que é que acontece clicamos em tudo e nem olhamos para lá nem vemos quase a forma como muitas vezes estamos a registrar e isto é importante que nós façamos alguma reflexão e para que também produzimos para que a gente produza dados de qualidade claro que o sistema pode ser limitado isto são outras questões limitado naquilo que muitas vezes nós intervimos ou nós avaliamos e que não conseguimos pôr lá porque não tem essas escalas ou não tem isto já são outras questões mas com o que temos vamos tentar trabalhar da melhor forma portanto o enfermeiro de reabilitação tem autonomia na ação e capacidade e responsabilidade de tomar decisões relativamente à saúde e qualidade da vida das pessoas isto é uma responsabilidade muito grande portanto perante um utente tomar decisões implica que relativamente a algo ou alguém ele seja capaz de definir aquilo que é mais pertinente em termos de atuação e a ação e deixe-vos ainda que não tomar uma decisão também é uma decisão portanto isto é importante quando nós trabalhamos com utentes que tenhamos esta noção Os indicadores e saúde vou-vos agora mostrar aquilo que está no âmbito dos cuidados de saúde primários o que é que é possível e que está de fácil acesso a qualquer pessoa portanto é só aceder à plataforma online toda a gente pode perceber de que forma é que está é que aquela unidade o que é que caracteriza aquela unidade população é que abrange etc portanto deixo-vos aqui também esse portal que é importante e posso dizer então que os enfermeiros são o maior grupo profissional na área da saúde ou seja são os que mais decisões tomam e os que mais intervenções implementam são os que maior quantidade de informação produzem processam utilizam e disponibilizam nos sistemas de informação na documentação da saúde dos cidadãos portanto isto está descrito também pela ordem dos enfermeiros que é uma responsabilidade muito grande e vamos aproveitar a oportunidade também que temos de produzir aqui informação e tentar claro melhorar aos poucos e poucos naquilo que são as produção de dados portanto posso-vos dizer que aqui na plataforma BICSP nós conseguimos identificar o perfil de cada unidade dos cuidados sobre primários está aqui a minha unidade portanto posso-vos dizer que abrange cerca de 46 mil utentes e tem a faixa etária tem vários dados que nós podemos interpretar e tentar trabalhar e definir estratégias para lidar com os problemas da população posso-vos dizer que já desde 2018 que foram introduzidos aqui alguns indicadores relacionados no âmbito da realização portanto estão aqui dois indicadores que são analisados eu já nos apresento a lista daqueles que podem estar relacionados com a realização respiratória e que nós conseguimos ver o que é que é o patamar que a tutela definiu como sendo o ideal no âmbito da asma da DTLC nomeadamente no âmbito do acesso nas melhorias funcionais etc e que nós conseguimos ver se estamos a atingir em tempo real ou não esse patamar isto pode estar atingido ou não por diversos fatores pois cabe a cada unidade claro fazer a sua reflexão e analisar dados e tentar ver quais são as soluções que ou quais são os recursos que necessitam também há outra plataforma que o Sistema de Dados Mestre que também nos diz em tempo real relativamente ao mês de julho de 2020 está aqui alguns indicadores que são extraídos que nos permite perceber qual é que é a posição do OCC qual é que é o intervalo qual é que é a cobertura qual é que é a taxa de atingimento de algum destes indicadores compara com o acesso portanto nomeadamente neste acesso existe três OCC portanto ele compara com a média das três OCC e também compara com o registro a média nacional portanto nós conseguimos também perceber e isto dá-nos também uma grande ferramenta de gestão para para a atuação portanto o que é que vos posso dizer e acho que isto é interessante pelo menos não numa perspectiva de que estamos a trabalhar para indicadores não é isso mas numa perspectiva de que vemos que estão aqui identificados ou não alguns problemas da nossa comunidade da população que está a nosso cargo e é isto que nós temos que tentar encarar os indicadores é neste sentido portanto o que é que podemos extrair no âmbito da realização respiratória nas OCCs produção de utentes com melhorias funcionais o que é que avalia este indicador avalia os ganhos expressos nas funções de equilíbrio ou o movimento muscular nos utentes acompanhados pela OCC portanto quem avalia o movimento muscular avalia o equilíbrio e se o número de realização terá toda essa competência e portanto serão registros efetuados no âmbito da realização estamos aqui a taxa de resolução da ineficácia e compromisso da gestão de regime terapêutico portanto eu digo que este é quase o cerne da nossa questão toda é tentarmos que se o doente saiba gerir o seu processo de doença e este indicador vem avaliar a efetividade dos cuidados de enfermagem na resolução ineficácia e compromisso desta gestão de regime terapêutico o que muito falamos aqui no âmbito da doença respiratória outro indicador que não está contratualizado mas que já é possível de ser visualizado e claro que depois de nós trabalharmos aqui alguns ganhos será este o futuro também penso eu que é isso que a Caputela pretende taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos com essas patologias portanto aqui vem monitorizar a efetividade dos cuidados prestados pelo OCC a adultos com asma ou DPOC no controle da sintomatologia destas doenças usando a medida a taxa de internamento hospitalar pela realização destas patologias outro indicador relacionado lá está a proporção de utentes com asma ou DPOC com intervenção no OCC que no fundo vem monitorizar o acesso à utilização dos serviços do OCC por parte destas pessoas deixando-vos e estou mesmo a terminar é esperado que a pessoa desenvolva capacidades pessoais portanto isto é o resumo dos três dias tais como antecipar os seus problemas de saúde ser capaz de encontrar soluções para os mesmos mostrar competências para procurar obter e usar de forma acolada os serviços de saúde e comunicar efetivamente e eficazmente as informações à sua equipa de saúde portanto também é importante que o doente nos consiga dar um feedback real daquilo que está o seu estado de saúde para que nós possamos dar continuidade à nossa intervenção o enfermeiro de reabilitação constitui um elemento chave no processo de transição sobre doença pela sua multidisciplinaridade e pela forma com que aborda a pessoa com necessidades de cuidados de enfermagem a intervenção do enfermeiro é considerada uma construção partilhada e um poderoso exemplo que significa uma intervenção holística uma vez que os aspectos físicos cognitivos e psicológicos também sociais são valorizados visando habilitar de novo a pessoa e a família para a vida e assim terminei então a minha apresentação dou a palavra agora a enfermeira Ana Moraes novamente Olá muito obrigada enfermeira Edith mais uma vez parabéns pela excelente apresentação o testemunho está muito bem conseguido e de facto é muito revelador daquilo que nós conseguimos fazer diariamente em diferentes contextos de prática clínica e agora estamos aqui ao meu lado o senhor enfermeiro Ricardo Correia de Matos o presidente do conselho diretivo da sexual regional do centro da ordem dos enfermeiros para nos dar mais umas palavras motivadoras e de alento bem olá colegas muito obrigado por mais um dia muito obrigado Edith muito obrigado Carmo Luís Gaspar bem vindo ontem enviei-te um abraço grande não sei se estavas a ver se calhar não envio agora hoje de facto é um dia diferente termina um ciclo de webinars com mais de mil participantes o que é excelente a Patrícia acabou de me dizer que temos uma taxa superior a 80% de atenção o que é facto revelador da qualidade dos palestrantes portanto vocês as duas são de parabéns tenho a certeza absoluta que não é só ou não são só palavras bonitas e uma apresentação elegante certamente vocês no dia a dia desenvolvem um trabalho ímpar e isso é todo muito gratificante perceber que quase 30% de todos os enfermeiros especialistas de reabilitação os ouviram e portanto esse reconhecimento interpapos é aquilo que todos nós almejamos e trabalhamos para conseguir e muitos parabéns por vocês já o terem atingido e por fim gostava só de enviar uma mensagem de esperança na esperança de termos um inverno melhor um inverno positivo os desafios são muito grandes eu antevejo um período muito difícil para todos nós que trabalhamos nos hospitais e nas instituições de saúde mas tenho a certeza absoluta que se continuarmos com esta proatividade na procura de conhecimento com esta proatividade em tentarmos prestar os melhores cuidados possíveis e em e esta parte é muito importante conseguirmos elevar os nossos padrões de exigência nos nossos hospitais tenho a certeza absoluta que vamos ser muito mais felizes na nossa prestação de cuidados vamos abandonar estes conflitos multiprofissionais e familiares que levamos para casa todos os dias porque não vemos as nossas as nossas condições serem melhoradas e portanto eu penso que este é o caminho e tenho a certeza se nós continuarmos nestas transmissões agora mais modernas a conseguir partilhar com todos a experiência e o conhecimento vamos conseguir ter uma profissão mais unida e vamos conseguir ter um futuro na minha opinião e dizem-me que eu sou muito otimista mas eu gosto de pensar assim vamos conseguir desempenhar e agarrar esta grande oportunidade porque esta também é uma oportunidade a pandemia não trouxe só dificuldades temos que encontrar nelas também algumas oportunidades de crescimento e esta é uma oportunidade que a nossa profissão está a ter de construir em Portugal aquilo que outros países já têm que é centrar aquilo que são os nossos cuidados como foco absolutamente imprescindível na construção de sistemas de saúde melhores prósperos e direcionados às necessidades das pessoas e portanto eu estou convencido se continuarmos a fazer o que temos feito até agora portanto a partilhar a partilhar pensamentos a partilhar conhecimento vamos conseguir atingir a obtenção e o reconhecimento social desse papel absolutamente fundamental por sorte e todos os especialistas vão-me permitir esta partilha de opinião muito própria os enfermeiros especialistas de reabilitação têm aqui nesta pandemia um papel absolutamente central na resolução de muitos casos que aparentemente não é possível e nós temos o conhecimento e nós temos a prática e temos que obrigar os contextos a reconhecermos como o profissional melhor preparado para conseguirmos atingir melhores resultados em saúde e por este modo muito parabéns a todos os colegas que todos os dias desenvolvem e dão de si a quem nos ouve neste momento quase 500 pessoas a quem nos ouve muito obrigado por prescindirem do vosso tempo pessoal e familiar para estar aqui connosco a ouvir a Edith e a Carmo tenho a certeza absoluta que valeu a pena eu lamento muito não ser especializado e não ser especialista em reabilitação portanto mas ouvi-vos com muita atenção e também saio daqui muito mais rico muito obrigado e esperemos ver-nos brevemente gostaria a primeira Ana como sempre aqui orientar-me também Luís tenho a certeza que também gostará de dar umas palavras aos colegas portanto sim pronto cabe-me a mim comentar infelizmente por motivos de profissionais anteontem e ontem não pude não pude assistir recebi o teu abraço Ricardo obrigado mas entretanto pelo programa e pela pelas duas apresentações e hoje de facto as colegas estão parabéns os informes de reabilitação estão parabéns e eu gostava de dizer algumas palavras sobre a reabilitação respiratória em cuidados de saúde do primário pronto então agradecer desde já o convite da secção regional do centro eu ouvi-se com com muita atenção foi excelente de facto mas eu queria queria complementar com algumas algumas ideias e desde logo mostrar-vos o que já conhecem que é o regulamento das competências específicas do informeiro de reabilitação e que no seu ponto J3.1 e J3.2 fala dos programas de treino motor cardíaco e respiratório quer na concepção quer na implementação quer depois na avaliação e reformulação reestruturação de facto nós temos um papel fundamental em toda esta implementação é claro que também o temos na capacitação também o temos na auto-gestão também o temos na componente educacional mas eu queria reforçar o papel que nós temos temos que ter e com certeza que iremos ter na componente de exercício físico e queria antes de mais distinguir um bocadinho até porque penso que às vezes há alguma confusão entre conceitos entre o que é atividade física e o que é exercício físico são duas coisas diferentes às vezes temos temos tendência em entender que eles são iguais mas não atividade física é aquilo que eu faço todos os dias levantar-me vestindo ir às compras exercício físico é aquilo que eu faço porque alguém me manda fazer ou me dá indicação para fazer ou alguém me prescreve e de facto é aqui que eu quero entrexergar é a prescrição e de facto aqui na aqui na 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 orientação técnica já que já que foi dito e falado esta orientação técnica foi arrancada a ferros ela veio em 2019 e procura dar resposta a uma lacuna que eu penso que a Edith ontem falou que cerca de 96% das pessoas que precisam de reabilitação respiratória não tem acesso a ela e mais uma vez para para continuarmos a falar em reabilitação respiratória parece que acercámos alguns para todos nós falamos o mesmo a reabilitação respiratória inclui treino de exercício educação com com o objetivo de alterar comportamentos desenvolver competências de autogestão e portanto o exercício físico e a componentia educacional são as duas pedras de basilares da realização respiratória e se não houver nem exercício físico nem educação nós não estamos a fazer realização respiratória é claro que depois há outras coisas há a reeducação funcional respiratória há a intervenção nutricional psicológica social mas esta capacitação física das pessoas é fundamental e é fundamental por uma ordem de razão se nós perguntarmos a todos os nossos estudantes e eu já trabalho com este dos doentes todos os dias há 10 anos quando eu lhes pergunto por que razão é que eles vêm ao hospital neste caso ao São João aquilo que elas me dizem é que têm duas queixas fundamentais de onde derivam todas as outras que é falta de ar e é decantado e depois associam a falta de ar quando começam a fazer alguma atividade e aí o que nos diz a evidência científica é que estas pessoas têm além da sua patologia respiratória pode ser pode ser bronquete de dias pode ser fibrosquística o que for têm pelas suas limitações funcionais uma uma entidade clínica que se chama disfunção muscular periférica e a disfunção muscular periférica trata-se com exercício físico e essa é uma componente que nós em termos de reabilitação também temos que desenvolver ainda segundo a mesma orientação técnica a equipa de reabilitação respiratória é multidisciplinar e interdisciplinar tem enfermeiros de reabilitação tem médicos especialistas pedagogistas fisiatras fisioterapeutas psicólogos etc e fundamentalmente todos estes profissionais que compõem estas equipas têm que possuir formação teórica pré e pós graduada reconhecida em Portugal e experiência prática em área de reabilitação respiratória e aqui temos eu não diria o problema temos algo que vamos ter que evoluir e vamos ter que ter trabalho e evoluir para formação quer pré graduada quer pós graduada em relação à reabilitação respiratória e fundamentalmente em relação ao exercício que eu penso que é essa parte que nos falta de rebouro já aqui foi dito que os programas de reabilitação respiratória se fazem nos acessos e se fazem também no subestido e que então como eu como eu vos disse têm de incluir no mínimo o modo de treino de exercício estrutural e supervisionar e no outro apoio psicosocial e módulo de educação sempre com a vertente na autogestão falando de treino em si este é o modelo que está preconizado que ontem a Edith já falou muito bem e de facto se nós perguntarmos e se nos começarmos a ver há aqui alguns conceitos que não estamos habituados a ouvir a intensidade de treino as provas de marcha os testes de resistência máxima as provas cardio expectatórias etc e portanto há tudo um manancial de componentes que integram o treino de exercício e que nós temos que integrar os programas de facto têm que está definido aqueles durem entre oito e doze semanas com duas seções super divisionadas e isto quer quer no afecho ou quer no domicílio portanto esta é a estrutura básica de um programa de treino de exercício então daqui chegados aqui isto só para relembrar o que foi dito temos então alguns desafios e eu elenquei cinco podem ser algo mais mas desde logo há um que me parece ser um bocado a base de e é esta mudança de paradigma e quando digo mudança de paradigma está-nos a portar a nós e pelo menos da realização e eu penso que espero que não me levem a mal dizer isto mas estamos a custar muito por vezes abandonar a cinesioterapia clássica no tratamento deste tipo de pessoas e passar para a reabilitação o paradigma mudou aquilo que era há uns tempos atrás se calhar na altura em que eu fiz o curso em 2005 mas mais recentemente ainda há aquela ideia de poupança de energia de conservação de energia de exercícios respiratórios de reeducações respiratórias isso é importante é importante agora não é fundamental e não é por causa disso que os doentes vão aumentar a sua capacidade funcional e isso é importante que se diga os doentes temos que começar a ver a DPOC por exemplo e falem DPOC porque ao fim ao cabo é o que é a doença respiratória que temos mais mas a questão das doenças respiratórias é multissistémica não podemos ver a doença respiratória por o pulmão em que só vemos o pulmão em que só vemos o inspirar e o expirar e reeducamos e fazemos reeducação funcional isso é importante é importante mas o que vai dar a autonomia funcional o que vai dar aumento da independência funcional da independência nos autocuidados o facto de as pessoas conseguirem tomar banho e sozinhas sem se sentarem conseguirem ir às compras conseguirem descer escadas subir às escadas e descer os métricos etc 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 é o treino de exercício com fortalecimento dos músculos dos membros superiores fortalecimento dos músculos dos membros inferiores como componente aeróbia e marcha bicicleta simplesmente andar à volta da mesa ou em circuito como treino aeróbico aliás ontem eu falo nisso e muito bem depois outro desafio que nós temos é uma equipa multidisciplinar eu eu aqui diria interdisciplinar eu digo-vos isto porque às vezes há um bocado temos um bocado problema em trabalharmos em equipe e eu digo-vos isto não necessariamente vindo de nós sendo um defeito nosso mas há essa dificuldade naturalmente nós temos essa dificuldade e temos essa dificuldade e isto é muito patente nos circuitos dos doentes na prescrição dos doentes como é que os doentes que não chegam mesmo dentro da equipa multidisciplinar quando 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 esta quando esta norma ou quando 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 esta orientação técnica nos diz que tem que ter um médico tem que ter um fisioterapeuta tem que ter um enfermeiro de reabilitação eu questiono mas porquê que o enfermeiro de reabilitação não pode fazer exercício físico? por exemplo ou porquê que o fisioterapeuta não pode fazer invocação? porquê que não podem fazer ambos as mesmas coisas? porque têm competências comuns esta parte podem dizer assim ai mas a parte de invocação nós temos que ter termos mais mais e não aos estamos muito mais mais articulados é verdade é verdade agora também é verdade que trabalhando em equipa essas dificuldades e essas facilidades agotiram-se umas às outras portanto esse é um desafio que é nós todos estarmos a trabalhar em equipa e depois voltamos um bocadinho a cair no mesmo que são os recursos humanos temos um documento de dotações seguras que diz neste caso que delimita o número mínimo de enfermeiros há um número mínimo de enfermeiros de reabilitação para os CCS para as FCI agora a questão é que estes programas a dotação para estes programas deve ser à parte isto é um programa integrado numa unidade e nós não não podemos estar a ter sistematicamente enfermeiros de reabilitação que estão alocados programas de reabilitação de especial este caso que é o que estamos a falar ou outros casos não podemos estar a recolocá-los em outras funções porque então é assumir que a reabilitação é dispensável e isto tem que se dizer com clareza sei que é um pouco incómodo a verdade é esta temos enfermeiros de reabilitação que estão alocados a programas de reabilitação respiratória que por exemplo nas SCIs vão muito bem a casa dos utentes e cuja função deveria ser fazer reabilitação respiratória e fazem reabilitação respiratória e mais em coisas e depois há sempre estas questões de não têm tempo claro que não têm tempo que não podem ter e os recursos são poucos e os recursos daqui são poucos porque no nosso entender têm que ser alocados de outra forma já falei há pouco da formação pré e prós pós graduada e aí nós ordem nós mesmo do colégio estamos atentos a isto aliás o que estamos aqui a fazer ainda que com pouco tempo e com poucas horas é fazer formação pós graduada mas também temos que ter evolução e temos que evoluir e temos que colocar nos currículos escolares toda esta parte do exercício físico porque isto não é só importante para a reabilitação respiratória é importante para a reabilitação respiratória é importante para a reabilitação cardíaca é importante para reabilitação orto-traumática etc isto tem que ser incluído está incluído e vai ser incluído nos planos de formação de facto para termos instrumentos para fazer aquilo que nós fazemos o melhor que é dar qualidade de vida a estas pessoas depois outra questão que temos é os recursos os recursos os recursos os materiais quer nos acés quer nos domicílios e depois os os sistemas de 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 informação e estou completamente de acordo com o que disse a Edith que ela tocou de facto num ponto que é a diversidade de aplicações de registro eu aí acrescentaria outra coisa aí temos cerca de 15 programas diferentes eu também acrescentaria que o facto de cada unidade de saúde poder parametrizar torna a extração de indicadores muito difícil para não dizer impossível até porque não me cabe muito pensar que uma instituição entende uma coisa sobre um determinado foco outra já entende outra outra ainda já entende outra e portanto está uma diversidade que urge combater a ordem dos enfermeiros tem um protocolo como na ADEP nós vamos evoluir para uma ontologia onde esperemos que essas questões fiquem resolvidas nós enfermeiros de reabilitação temos um padrão documental de enfermagem de reabilitação que foi feita em 2015 que vai ter que ser complementado com esta nova com estas intervenções novas designadamente parte de exercício físico de facto não há lugar e nisso temos recebido algumas algumas informações que não há locais para registrar o fortalecimento muscular o exercício físico o exercício aeróbico o peso etc e portanto há muito trabalho que há é fazer aí a mesa do colégio tem isso pensado faz parte aliás do plano de atividades deste ano e é algo que urge melhorar e por último agradecer agradecer às 500 pessoas que estão numa sexta-feira esta hora a ouvir-nos agradecer a Carmo e a Edith as brilhantes apresentações que fizeram agradecer à a secção regional que é do centro pela disponibilidade pelo convite e por colocar esta temática da reabilitação respiratória na sua estreia deste tipo de gigante e deixo-vos com o guia orientador de boa prática de realização respiratória já tem já tem anos de 2018 mas encontram lá o o essencial sobre sobre reabilitação respiratória tal como encontram em outras entretanto resta-me de agradecer e obrigado e parabéns à organização Muito obrigada senhora enfermeira Luís Caspar por ter estado connosco de facto há aqui algumas questões que eu me disse bem algumas questões que ainda temos que trabalhar em conjunto mas acreditamos que de facto é com uma equipa multidisciplinar que nós conseguimos dar a melhor resposta em termos de qualidade de cuidados de saúde aos nossos atentes há lugar para todos como bem disse há lugar para todos infelizmente e a minha opinião e é a minha opinião pessoal de facto a nível de Europa nós temos uma 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 audência de enfermeiros especialistas de reabilitação e depois toda a investigação que é feita internacionalmente não traduz esta mais valia do enfermeiro da reabilitação porque é um papel uma profissão uma competência não considerada na Europa nós aqui em Portugal felizmente temos esta estas especialidades enfermeiras e como disse o enfermeiro Ricardo temos agora um papel que eu partilho também dessa opinião temos um papel importantíssimo na realização dos nossos atentes que infelizmente possam ter ficado ausentes com Covid e com propriedades respiratórias entre outras mais nada muito obrigado porque ainda são cerca de 300 participantes agradeço agradeço a todos as vossas participações a serem estado connosco e agora sim deixo que cada um de vocês se despeçam um bem-ajam a todos um bom fim de semana a quem possa gozar um bocadinho e se não um bom trabalho a quem está a trabalhar um bem-ajam a todos da minha parte eu queria também agradecer a primeira a primeira a namoragem que foi persistente com a primeira a primeira a minha a minha agenda mas obrigado foi uma maratona mas foi uma maratona pela enfermagem da realização foi sem dúvida só roubei dois dias de férias pronto está bem fiquei sem três dias de férias mas valeu a pena agradeço do coração obrigado também à Edith porque embarcou comigo nesta maratona e já sabem quando eu lanço desafios é desafios mesmo obrigado do coração ao enfermeiro Luís Gaspar e finalmente o nosso livro vai ser publicado portanto a abordagem a 360 graus do hospital pode me receber finalmente vai ser publicado assim que eu tiver a data fixa do lançamento eu digo obrigado Luís obrigado do coração enorme contributo que deste naquele livro e todos os colegas a enfermeira e digo obrigado mesmo eu também quero agradecer a oportunidade claro que a primeira chamada da enfermeira do Carmo era para uma formação para 20 pessoas portanto eu entrei nisto 20 passou para 900 inscritos portanto já lhe disse que tenho que pensar sempre duas vezes antes de dizer que sim a alguma coisa foi um bocadinho estressante quando sobre da responsabilidade não é? pronto mas é assim nós pelo menos não tenho nada a esconder do que faço na prática tento fazer com o máximo rigor tento ser a melhor profissional na minha prática diária e acrescentar valor aos utentes eu baseio nisto e acho que quando as coisas são assim as coisas correm bem e foi isso que eu tentei partilhar portanto eu trabalhei agora de manhã cheguei aqui não fiz algum ajuste portanto até dois minutos antes de entrar eu não estava a mexer na apresentação mas tudo fluiu e pronto bem ou mal está aí a minha partilha e espero que tenha sido a repetidora para os colegas e deixar aqui também se me disserem que saem daqui com vontade de aplicar a reputação respiratória eu por mim já sinto-me muito feliz de ter dado essa inspiração obrigada também ao enfermeiro Luís Gaspar que ele sabe muito bem que eu comecei assim do zero nisto também quando eu entrei eu saí do hospital e fui para estudar de subprimários era tudo novo para mim tudo nomenclaturas novas e eu pensei o que é que eu posso fazer aqui e portanto embarquei nisto da reputação respiratória e o enfermeiro Luís Gaspar também esteve lá nesse início e portanto tal como eu os colegas quando sentem que isso pode dar muito trabalho ou isso é um mundo muito grande é um mundo muito grande exige da nossa parte mas é assim ninguém pediu para nós nenhum utente pediu para sermos nós os enfermeiros somos nós que escolhemos ser enfermeiros somos nós que escolhemos estar aqui nesta profissão somos nós que escolhemos o nosso campo de atuação portanto a pessoa que vem à procura de cuidados de saúde está à espera do nosso melhor e portanto é isto que nós temos que oferecer o nosso melhor em sermos empenhados e nós já sabíamos que esta profissão é exigente e que necessita sempre de uma atualização constante e é isto que nós temos que fazer e estas partilhas são muito importantes mas não sejam realmente para nos fazer refletir e para nos alertar de algum aspecto que nós possamos achar que precisa de maior investimento da nossa parte portanto é isto que é a mensagem que tenho para vos deixar e agradecer também a toda a gente que esteve a assistir e as imensas mensagens que têm deixado de parabéns que também me enche o coração obrigada eu de facto tenho que agradecer em nome em nome da mesa do colégio de facto eu tenho um conceito de interesses muito grande em relação à realização respiratória porque é isto que eu faço há dez anos e é isto que quando nós começamos no São João era tudo muito novo ninguém percebia muito bem o que é que era isto entretanto saíram nas guidelines da AER em que começou a entrar a componente do exercício nós andamos assim ainda a apalpar um bocado de terreno portanto o que a Edith diz é mesmo assim quando saímos quando acabamos a especialidade não falamos sequer em exercício físico e portanto é bom chegar ao fim deste tempo e ter projetos como o teu o Edith ter de projetos como o da Carmen ter como também a Matiz da Liliana e isto é bom porque de facto o que a Eanna disse tem toda a razão nós vamos ter muita pedra para tirar vamos ter muita pedra para limpar muito caminho para fazer e só com projetos como esses só com iniciativas como essas é que nós vamos mostrar de facto que nós informeiros de realização somos uma mais-valia no sistema dídeos ainda que como é óbvio podem ter contato com a mesa do colegio para o que assim entendam têm o nosso mail de contato temos estamos disponíveis aliás como toda a ordem dos e de estar e agradecemos mais uma vez à secção regional do centro pelo convite obrigado e obrigado a todos os colegas a todos os 268 colegas que ainda cá estão um bem haja para todos a todos os